Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal, do signo de touro pro amor. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores pro signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem pra que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, é o Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp pra quem desejar fazer a leitura particular. E também tem um link da astróloga que faz os meus mapas, né? Que faz o meu mapa astral e ela é fantástica. Entrem lá. Touro e o amor. Aqui com o arcano maior, né? Pra abertura de portais saiu a lua. A lua, ela é uma indecisão, né? Talvez um medo de arriscar, de tentar, de enfrentar. Ou vocês com medo de algo que pode ser ilusório, porque a lua também fala de ilusão, né? Com medo de estar se iludindo sobre algo. A lua também pode falar de mentiras e de enganos. Então, de repente, ou vocês se enganando sobre algo, sobre uma situação, sobre alguém. Ou sobre serem enganados mesmo, né? O cuidado que a gente tem que tomar. Porque nem tudo são flores. Então, a gente tem que se policiar, sim. Que é o orai e vigiai. Aqui fala muito sobre intuição também. Fala de algo além. De algo acontecer além daquilo que você está vendo. Touro e o amor. Sabe? Eu não sei, pra alguns de vocês, pode estar falando sobre... Aqui é o 10 de ouros, mas eu nem cortei ainda. Sobre algo ter... Alguma situação, ter algo a mais que vocês não estejam vendo, tá? Pra alguns de vocês. Touro e o amor. O julgamento. O julgamento é a avaliação, né? A reavaliação. É aquele momento onde vocês têm que tomar decisões, né? É o que a gente fala, que é passar na peneira. O que está acontecendo? Isso está sendo bom pra mim? Está sendo produtivo? Está me deixando feliz? O que está acontecendo? Porque o julgamento fala de limpeza, né? Por isso passar na peneira, filtrar. É quando vocês cortam, se libertam. De repente, tem muita coisa que, às vezes, é empecilho, né? Bloqueia os caminhos de vocês. E não são só pessoas, né? Situações, sentimentos, pensamentos. O julgamento fala que é necessária essa avaliação pra que vocês consigam tomar uma melhor decisão sobre o rumo de alguma coisa. Sobre o recomeçar, sobre o seguir, né? Sobre o prosseguir, sobre ir adiante em algo. Touro e o amor. Cinco de ouros. O cinco de ouros sempre fala da falta, né? Aqui a gente está falando de amor. Então, a falta, né? E o amor no geral, gente. Independente do tipo de relacionamento. Porque não é só o afetivo, romântico. Tem N tipos, né? De relacionamentos. De relações. Conexões. Fala da falta. Fala de algum problema. Mas, normalmente, né? No emocional, o cinco de ouros fala do se sentir carente. Se sentir sozinho. Alguns se sentindo abandonados. Deixados mesmo de lado. O que mais? Touro e o amor. Seis de ouros, ó. Cinco de ouros e seis de ouros. Então, tem uma progressão aí, né? O seis de ouros fala de reciprocidade. Não sei se vocês não estão tendo reciprocidade em alguma conexão. Ou se vocês estão sentindo falta, né? De reciprocidade. De ter um contato. De ter trocas, né? Porque o seis de ouros é trocar. E a gente tem que trocar tudo, né? Na vida. Não é só o material, né? O financeiro. É energia. Tem que haver troca, né? Comunicação. Sentimentos. Sentimentos. O carro. O carro fala de... De dominar algo, tá? De tomar as rédeas, né? De... Enfim. De você estar no comando de alguma situação. De alguma... De você encarar que você tem que escolher, né? Um caminho. Uma direção. E seguir. O carro é movimento, tá? É ir. É fazer. Além da atitude do foco. Oito de espadas. Algo que vocês não enxergam. Não conseguem ver. Aqui vocês se sentem limitados por alguma coisa. Nossa, tô... É que assim, é muito complexo. Mas vamos ver o que mais você tá falando. Porque fala de vocês se sentirem... Não sei. Ora, eu te sufoca. Ora, vocês sentem que não é pra vocês. Ou que... Vocês sabotam. Vocês sabotam muito. Falando... Ah, não vou nem tentar. Não vai dar certo. O que mais? Ouro aqui. E o amor. Três de copas. Três de copas é comemoração, celebração. Mas aqui eu vejo muito assim. Vocês... Eu não sei se é em contato com outras pessoas. Quer socializar também, tá? É... É... Grupo, né? De pessoas. Cinco de paus. Eu acho que aqui tem muita gente metendo o bedelho. Falando, sabe? Querendo se intrometer, dando pitaco. Eu acho que isso faz com que vocês não enxerguem alguma coisa. Porque a gente é suscetível a isso sim, tá, gente? Muita gente é... Como a gente fala? É... Sugestionável. Ah, a pessoa fala... Ah, mas isso, isso, isso. Você fala... Nossa, mas será? Né? Porque diante de uma dúvida, de algo que você não tá enxergando... Qualquer coisa que te falem vai levantar suspeitas. Eu não sei do que é a situação também. Pagem de ouros, que fala de uma mensagem... Fala de... De repente, uma comunicação. Nossa, viraram, mas eu vou ler, tá? Três de ouros. Nossa, achei que tivesse virado só três, viraram mais. O dependurado. Quatro de copas. E rei de paus. Touro. Tenho três de paus aqui. Esse três de paus é igual ao três de copas aqui. Vocês estão vendo que ela tá sendo cortejada por três distintos cavalheiros aqui. Né? Três de paus sempre fala de um avanço. Né? De avançar em algo, de prosseguir, de mudar, de seguir um novo. Mas aqui é um avanço. É que assim, é muito particular. Leitura geral, gente. Se não estiver encaixando com você, descarta, né? Vê outra leitura do canal, de outros canais. Aqui tá muito assim. Tem uma... Tem... Pra quem é? Pra quem vai calhar, né? Vai encaixar. Vocês estão muito em dúvida, achando que é ilusão. Pensando se é ilusão ou não. Se acreditam ou não. Né? Se encaram ou não. Por quê? Vocês não sentem reciprocidade aqui diante, porque vocês estão saindo, conhecendo... Enfim, alguém. Tá? É o que tá aqui. Ok? É... Só que aqui, assim, tem muito conflito por quê. Essa pessoa é uma pessoa que é desejada. É vista, tá? Eu não sei se é uma pessoa muito bonita, enfim. Sedutora. Eu não sei o que que é. Mas aqui é alguém que, assim... Não sei se está ou não com vocês, de fato. Mas se é... Ora vocês ouvem fofoquinha. Ora vocês ouvem uma coisa. Ora vocês ouvem outra. Às vezes... Aí vocês acham que, ai, não vai dar certo. Eu não vou nem tentar. Se vocês não tem nada com essa pessoa. Às vezes tem... Fala assim, ai, eu acho que não vai dar certo. Eu não vou continuar. Aí vocês se sabotam. Aí fala... Não, eu vou tomar atitude. Eu vou fazer. Eu vou atrás. Só que, assim... Vocês não estão satisfeitos com essa situação. Tá? É algo muito... Muito confuso. Não sei se já existe um relacionamento aqui. Ok? Mas, assim... É muito confuso. Porque é uma pessoa... Que, ao mesmo tempo que... Que é muito cortejado, cortejada... Né? Assim... Admirado, admirada... Tem, sim, outras pessoas. Tem outros pretendentes. Outras pretendentes. Então, assim... Vocês não sabem muito bem se... Se vai, se arrisca, se deve, se não deve. Porque é uma pessoa também... Que é muito... Acho que popular. É bem esse o termo aqui. Tem muita gente aqui. É uma pessoa popular. Então, assim... Vocês se sentem... De repente, pode se sentir rejeitado. Sozinho. Vocês estão carentes. Sabe? Quando a gente fala assim... Nossa, eu fico chorando por migalha. Porque é assim. Né? Tem situações que a gente fica, tipo... Puxando assunto pra pessoa responder. Chamando e a pessoa não vem. Aí a pessoa vem, né? Quando ela quer. Ou quando ele quer. Então, vocês estão muito assim... Não é nem na dúvida. Vocês estão... É... É... Confusos e confusas aqui. É... Porque... Eu não sei se isso é uma ilusão mesmo ou não. Porque eu não vejo, assim, algo... É... Que vocês podem falar, ó... Que eu posso falar, ó... Vai... Investe. Porque que vocês estão muito satisfeitos. Não é algo legal. Não creio aqui que seja algo legal. Né? Se já estiverem em um relacionamento... Se forem estar em um relacionamento com essa pessoa. Touro e o amor. A casa. Não sei se essa pessoa do seu trabalho... Aqui fala de um equilíbrio... Fala de se equilibrar, né? A cigana. O cavaleiro. E a carta. Aqui fala de mensagem, tá? Chegando essa pessoa... Enfim, vocês... As alianças... Uma conexão entre vocês. Isso tem. E o trevo. E tem obstáculos. Tem empecilhos. Tá? A âncora. A âncora, ela fala de segurança, né? De estabilidade. Mas aqui... Eu vejo muita insegurança... Da parte de vocês. Essa é a palavra. A árvore... Essa árvore é linda, né? Que fala de base. De estrutura. Ó... O chicote. Não tem... A firmeza. A estrutura que vocês querem. O chicote fala de jeito. De... De insistência. E eu acho que é muito da parte de vocês. E o jardim. Que fala de convite. De algo público. E as flores. Vocês têm sentimentos por essa pessoa. Né? Essa pessoa pode até ter sentimentos por vocês. Mas... É uma pessoa que assim... Não... Não traz firmeza. É bem isso a relação que tá aqui. É uma pessoa que não tá... Talvez... Não esteja nem só com vocês. Pode até tá com outras pessoas também. Mas aqui é uma pessoa que assim... Não traz segurança. Aqui tem insegurança. Insatisfação. Não sei que tipo de relacionamento vocês têm aqui. Tá? Você é essa outra pessoa. Mas... Eu acho que essa pessoa procura muito vocês quando quer. Sabe? Aceita ver vocês quando quer. Não sei. Ou se já aceitou. Ou se vai aceitar. Mas aqui eu não vejo muito assim... Uma pessoa que vocês devam investir. Se tem essa insegurança toda... Essa insatisfação e tudo mais... Não tá te fazendo bem. Tá? Não se doe demais... É... Alguém que não vai ser recíproco com vocês. Tá, touro? Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau. Tchau.